Veja bem Qual a sua direção, onde estás? Qual será a sua decisão? Por amor, fiz tudo por você Basta olhar, lindos selfies pra você Respirar, esse ar que eu te dei Por amor, tudo por você O céu entre minhas mãos Em tua direção Te dou o meu amor Seja como for Eu espero tua vida Em minha direção O céu entre minhas mãos O céu entre minhas mãos O céu entre minhas mãos Vamos, vamos, vamos Saldo, Felipe